Olá, meus queridos amigos! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu separei para vocês 10 aparições de fantasma, algo extremamente escalofriante. Vai acabar tirando a sua coragem e acaba deixando você com muito medo. Deste uma simples brincadeira, até um fantasma atrás da porta. Como de costume, prepare-se o seu emocional, pois este vídeo é sensacional. Sem mais delongas, comecemos! Mas antes de começar, eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações na opção de todas. Deixe o seu like e o seu comentário cabuloso. Assista até o final, pois este vídeo irá despertar a sua curiosidade e principalmente o seu medo. Eu sou o Jurandir Rodrigues e você está no canal Juras Evil. Música Esse vídeo é de sentimento. Para melhor experiência, use os fones de ouvido e prepare-se para sentir medo. Número 10 O vídeo que você está prestes a assistir foi gravado dentro de uma casa em Tóquio, por volta das 2 horas da madrugada. Dois amigos estavam ensaiando uma música que em alguns dias se apresentaria. Porém, o que eles não esperavam, era que um ser do além, estava o observando. Atentos! Número 9 Uma jovem japonesa estava desfrutando de suas férias na praia de Dishiki, um dos lugares mais populares do Japão. Como todo turista, ela queria gravar seus melhores momentos com a ajuda de uma câmera. Porém, como nem tudo é flores, infelizmente as coisas não ocorreram como ela esperava, levando muito arrepios e desespero pela sua experiência que obteve. Atentos! Um grupo de amigas decide se reunir em uma casa em Nagoya, na calada da noite. E começar a contar histórias de terror e quanto uma delas estava gravando. Depois que elas revisaram a gravação, descobriram que havia uma criatura do além junto com elas. O que é que era um estudo com você? Ou seja, vai te ver! O que é que era? O que era um estudo? Está ficando muito forte. É, não é? É, não é? O que é que era um estudo? Número 7 No dia 28 de outubro de 2014, esta jovem passaria a pior noite da sua vida Depois de chegar do trabalho, chegando em seu apartamento, um estranho barulho estava saindo do seu quarto Porém, nada havia Com o celular na mão, começou a gravar para registrar o ocorrido Ao subir da escada, levando a lavanderia, teria encontrado algo extremamente assustador Fim 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 A sessão número 6 foi na cidade de Kyoto, bem no apartamento, onde uma jovem mulher morava Uma criança que morava num apartamento, acabou entrando sem permissão Talvez, queria pregar uma peça, queria pregar um susto, que acabou não dando muito certo Fim 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 Eu vou fazer isso aí, então eu vou fazer isso aí. Então eu vou fazer isso aí. Então eu vou fazer isso aí. Você nunca vai ganhar! Isso foi apenas um aquecimento! Se está gostando do vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e aperte na opção de todas, e que todas aqui desse canal deixe aquele like sombrio. Vamos mostrar para o Youtube que aqui nesse canal a família é unida! Número 5 Em plena meia-noite, quando o grupo de amigos acaba escutando gritos de uma mulher pedindo ajuda. Isso foi o motivo pelo qual eles foram atrás desses gritos. Eles entraram em uma casa abandonada à procura dessa mulher, e logo se percebem as loucuras que aconteceu por lá, mas alguém acaba bloqueando o caminho que parece ser uma mulher possuída. Depois disso, o grupo nunca mais foi visto em lugar nenhum. Dificultando saber mais sobre isso. Portanto, ninguém sabe se é real ou apenas uma paródia, mas certamente gera frio na barriga ao ver essa sessão. Mas e você, o que acha? Corte aqui nos comentários! Número 4 Um grupo de amigos estava fazendo sua refeição em uma casa em Osaka. Entre as conversas, houve algo que surpreendeu a todos eles. Atentos! 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 Número 3 Dois jovens japoneses de Tóquio se encontravam reunidos em uma casa depois de terminar as aulas. Minutos antes de se despedir, ele acabou tirando uma foto de sua companheira com a ajuda de um tablet. Quando, de repente, acabou surgindo alguma criatura de aparência muito estranha atrás de sua amiga. Atentos! 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 Explorações Urbanas! A maioria dos casos são sempre escalofriantes. Os exploradores nunca sabem o que pode ser encontrado. Às vezes, eles encontram mais do que esperavam. Número 1 A seguinte metragem é fornecida por um jovem explorador que decidiu entrar em uma escola antiga abandonada em Nakoya. Nosso protagonista decidiu passar a noite naquele lugar, apesar de ser advertido que aquele lugar é assustador ou experiências por pessoas que moram perto daquela localidade. Porém, o garoto parecia não se importar. Cerca da meia noite, um barulho estranho acabou acordando ele. O medo tomou conta e com a câmera ligada, ele resolve dar um passeio naquele lugar sombrio. O medo tomou conta e com a câmera ligada, ele resolve dar um passeio naquele lugar. Um som perturbador e uma aparência estranha. Em uma das janelas mostraram e fizeram validar as histórias dos habitantes locais. Certamente é um lugar horrível para se passar a noite. E aí meus queridos amigos, gostou do vídeo? Se gostou, eu já te peço aquele like sombrio e compartilhe esse vídeo para um amigo seu. Se você estiver assistindo o vídeo à noite, é melhor ainda. Compartilhe para um amigo teu. Peça para ele se inscrever aqui no canal e que assista esse vídeo que é de arrepiar. Ele vai se tremer de medo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Lembrando, se você tem foto, vídeo ou relato sobrenatural, não deixe de me enviar. Eu estou aguardando o seu contato por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.